Saudações, vocês são muito ansiosos por efeitos físicos, então produzimos um para vocês virem, compreendam que por serem ainda muito imaturos, vocês precisam exercitar os órgãos sensoriais do seu corpo físico, que são os olhos, os ouvidos, o olfato no nariz, o paladar na língua e o tato na sua pele, para certificarem a seus cérebros tridimensionais a realidade multidimensional, o que por si só já é um paradoxo, uma vez que vocês querem que a terceira dimensão restrita justifique a multidimensionalidade que é de fato a origem e o destino de todas as centelhas da fonte criadora. Mas é compreensível que assim vocês procedam, até porque é fundamental afastar a verdade da impostura espírita a respeito da pluralidade dos mundos habitados, conheço muito pouco de ufologia, passei a ler com mais frequência, conheço pouquíssimas pessoas da área, passei a ler com mais frequência, conheço pouquíssimas pessoas da área. Música 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 Música